E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, vamos dar início à série Upando o Ryan. Galera, eu vou fazer uma série aqui no canal Upando do nível 1 até o nível 85. Eu vou fazer em formato de vídeo porque eu quis fazer alguma coisa um pouco diferente. Tô vendo que a galera tá fazendo tudo em live e eu vou fazer em vídeo. Vou tentar fazer aqui o primeiro episódio piloto, né? A gente vai fazer as primeiras impressões do Ryan, ver como o boneco tá. Eu tô muito ansioso pra jogar e eu não joguei até agora pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então, vale o like aí nesse vídeo, a inscrição no canal e ativar as notificações também. Todo dia vai ter vídeo aqui de Grand Chase no canal e eu vou tentar me esforçar o máximo pra trazer o máximo possível de conteúdo Upando o Ryan. No começo a gente vai fazer uma série mesmo dedicada ao Upar, fase por fase. Vou comentar um pouquinho com vocês, principalmente nesse vídeo aqui. Mas no decorrer, conforme a gente for conseguindo aí atingir níveis mais altos, a gente não vai conseguir Upar um level por partida, talvez eu faça um resumão, um compilado dos melhores momentos aqui pra vocês. Então, bora lá. Bora iniciar aqui o nosso Ryan. Meu Deus do céu, vamos lá no Floresta Desafio. Galera, o Ryan, ele tá muito forte. Dá pra você solar muita coisa com ele a partir do momento que você pega a segunda classe. Porque ele tá muito absurdo, mano. Sério, ele tá tankando tudo. Tá dando muito dano, né? Tá, mano, tá muito forte. É 40%, 70%, sei lá o porcentagem de dano que ele dá usando aquela transformação roubada. Vamos lá pra aquele tutorialzinho breve. O Ryan, galera, ele não tem aquele dash que continua correndo na primeira classe. Isso daí é uma coisa um pouco preocupante, porque... Oita, já tomei dano, o que é isso? Porque eu não estou acostumado. Mas a gente vai se acostumar. O Ryan tem uns combos muito loucos, mano. O combo de skill dele da segunda habilidade é muito da hora, velho. Várias skills, muito interessante. Vou dar aqui a primeira skillzinha pra gente ver. Ah, é só um pancadão que ele dá na galera. E tomei dano. Beleza, nossa primeira cartinha tá na mão. Ah, ele tem tipo um dash pra trás. Agora que eu vi, ó. Cadê? Olha lá. Ah, legal isso daqui, mano. Muito interessante. Não sabia. Galera, eu sou muito leigo de Ryan, de verdade mesmo. Joguei pouquíssimo com o Ryan, porque eu não gostava muito do personagem. Na época que eu jogava, né? Eu jogava muito de Elézis no começo. E depois eu fui jogar de Sieg. Só mudei Elézis pro Siegão bolado. Ih, bateu no ar, né, boss? Tranquilo, mano. O Ryanzinho é muito brabo. Beleza, completamos aqui. Pegamos mais um monte de coisinha aqui. Vamos pegar uns GPzinhos. Eu vou aplicar nessa série aqui, galera. O que eu falei no vídeo anterior aí. O vídeo que teve hoje mais cedo no canal. Se você não viu, vai lá assistir. Eu vou fazer o... Rushar o máximo, o mais rápido possível. O nível 59 pra gente fazer o set de Thanos. Porque ele dá lá o bônus de GP. E a gente farma um GPzinho tranquilo, suave. Ó, ganhamos aqui uma arminha, né? Primeira arminha que a gente ganha. Já vamos equipar aqui as coisas. O começo é bem tranquilo, né, mano? Não tem muita dificuldade. Vamos pra próxima missão aqui. Torre Sombria. Hum, interessante. Eu gostei bastante, galera, desse implemento que eles fizeram nas quests. Que você entra no mapa e já habilita a quest. Tem uma galera que tá se beneficiando com isso. Porque acaba tendo amigos que estão nível alto. E já vão direto pro nível 30. Né? Só você ativar uma missão lá no altar da destruição. Se eu não me engano. Que é só você dar 25 hits. E tem uma lá que é só você matar dois monstros, se eu não me engano. Do seu level. Aí dá pra você entrar lá e sair já. E habilitar essa missão. E depois você vem em qualquer missão aqui e mata dois monstros aqui. Eu não vou usar esses metas. Porque eu tenho que aprender a jogar de Ryan, né, galera? Eu não sei nada do boneco. Então, o que a gente conseguir aprender tá bom. Ele bate atrás também, legal. O terceiro hit dele bate pra trás. Ó, eu tô com a skill do Rez aqui. Mas eu nem vou usar porque nem precisa, mano. Esses mobs aqui não vão me matar, não. Quero ver se eu consigo juntar eles aqui. Pra gente dar uma skillzinha. Ai, olha. Acostumado a jogar de less, dar dois pulos. Aí o Biduzão foi dar dois pulos agora e... Não rolou, né? A primeira classe do Ryan, ela é bem lenta pra bater. Isso daí é uma coisa que eu tenho que me acostumar, me adaptar. Mas ele dá um dano legal, velho. Já no começo aqui a gente tá batendo uns hits críticos aí de 280. Ave Maria, essa habilidade aqui pra PVP deve ser roubada demais, mano. Você levanta o cara do outro lado do mapa. Pra dar agarrão deve ser facinho. Tomar um porradão aqui agora, meu parceiro. Olha, tá prelo. Joga o bichão lá em cima. Esse porradão dele parece ser forte, mas nem dá tanto dano assim. Ih, foge não, boss. Foge não, volta aqui. Morre, fella. Pronto. Foi. Fechou, galera. Mapinha concluído. Mano, até agora, interessantíssimo o Ryan, viu? Tô gostando. Ele só é meio lerdo. Eu senti ele bem lentão pra tacar os bagulhos. Mas também é um machadão desse tamanho. Chega a ser até um pouco esquisito, né, mano? No protetor da floresta andar com um machado na mão. Ah, uma coisa interessante que eu esqueci, velho. Deixa eu vir aqui no correio. Eu vou resgatar isso daqui, ó. Que a gente vai ocupar mais rápido ainda, ó. A COG deu essa premiação pra galera. Inclusive, galera, se você esqueceu de pegar o seu resgata aí, velho. Resgata aí que bagulho tá louco, ó. Clubzinho GC. Tem aqui um monte de revive. Tem um monte de ticket, ó. Interessantíssimo. Arredores de cerdim. Vamos reengançar esses golem tudo aqui, mano. Esses golem não. Como que é? Troll? É troll isso aí, né? Acho que é troll. Então era você que tava destruindo a floresta, meu parceiro? Aí o bagulho vai ficar russo pra você agora, viu? Acho que os negócios vai ficar bem mais interessantes quando eu pegar o Nefrin lá. A transformação dele da segunda classe. Porque é a transformação, galera, que é roubar dália, velho. Sai daí, rapaz. Ô, eu quero jogar PVP com ele, velho. Sério mesmo. Tem que se equipar logo pra eu jogar um PVPzinho. Deve ser muito louco. O escombinho dele, como ele é parecido com a Les, com o Sieg que eu gosto de jogar por causa que tem o dash. O Les eu tava penando pra jogar com ele, na verdade, por causa disso, mano. Não tenho esses dashzinhos. O Les é da hora de jogar no PVE, mas o PVP eu tava sofrendo. Queria juntar a galera aqui, mano, pra dar umas habilidades da hora. Junta aí, galera. Junta aí, junta aí. Aê, agora vai. Toma, já vou combar com a segunda habilidade. Ih, não... Não vira muito não, galera. Ela não combou, não. Show, fechou. Eu vou jogar solo com ele até a hora que eu conseguir, mano. Eu acho que depois que eu pego a segunda classe, o negócio fica roubadão. Junta aí, pessoal. Junta aí, junta aí, junta aí. Junta aí. Vou dar skin nesses daqui mesmo, que tá aqui já. Nossa, bateu até atrás, mano. Que da hora. Eita, quanto de EP. Ih, é você mesmo, parceiro, que eu quero treta. Ih, eu cancelei a skill. Cadê o boss? Volta aqui, boss. Foz de mim, não. Toma. Mano, vai fazer uns comba aéreo com ele também. Legal. Ai, eu vou tomar dano. Olé. Olé, toro. Caramba, eu gostei bastante, galera. Tá muito da hora, mano. Imagina quando a gente vai mais fortinho. Beleza, mais um mapa concluído. Bora pra praia de Kari. Kari. Sei lá como falando essa bichinha aqui, velho. Vou fazer mais essa missão com vocês aqui, galera. Vai atacar ninguém, não, rapaz. Tá maluco? Ai, usei habilidades sem querer. Toma. Mais uma cartinha pra nós. Essas cartas iniciais aqui não servem de nada, né? Na verdade. Mas aqui dá até pra equipar nessas arminhas iniciais aqui, só pra agilizar nosso processo. Eu tenho algumas coisas pra forjar já. Tenho bastante material. Aí vai ser mais fácil o up dele, que eu posso forjar os materiais, né? Os materiais, ó. Os itens. Aqui tem esses mobs que voam. É um saco de ficar matando esses bichos. Pô, mais um level. Tamo level 6 já, mano. Rapidinho pra pegar nível 20, mano. Só quero pegar nível 20 logo pra gente colocar logo a nossa transformação, velho. Porque aí o bagulho fica louco. Ah, meu Deus do céu. Nossa, esse boss é muito chato que ele fica voando, cara. É legal fazer isso aqui de line, mano. Que line aí bate qualquer jeito, né? Para de voar, papagaio. Ô, boizinho chato. Jesus Cristo, morreu. Foi. Meu amigo Charlie Brown. Será que agora vem alguma coisa nesses baús? Vou abrir num aqui. Aê, finalmente alguma coisinha, né? Um GPzinho pra nós. Pelo amor de Deus. Bom, galera, então é isso. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio. Nas primeiras impressões do Ryan. Eu prometo que eu vou gravar pra vocês toda a trajetória dele até o nível 85. Tentar fazer alguns resumos também pra poder ficar mais tranquilo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e ativar as notificações. E até mais. Valeu, falou e tchau!